O que é a relação do que dispendem das questões óbvias e a situação atual dos direitos humanos em Angola, especialmente ao direito educacional? Bom, eu tenho uma obra escrita sobre direitos humanos em África, onde faço uma abordagem de tudo o que está legislado a nível internacional e também nacional. Sobre a proteção dos direitos humanos e direitos fundamentais. Por isso que também tenho essa sensibilidade de estar sempre lá onde se fala de direitos fundamentais. Às vezes, essa abordagem também seita no plano da minha atividade cívico-política. Mas, se eu entendi bem a sua questão, qual é a relação? A relação é que nós, nesse momento, em Angola, estamos a trabalhar uma luta muito importante para que aquilo que está escrito em relação aos direitos fundamentais seja concretizado. E não está fácil hoje. Não está fácil, não, porque hoje, pela primeira vez, tivemos uma coisa nova, que é a presença de um ministro, e do nível que é, eu estou com a minha pessoa, aceitar ele próprio, sentados com as pessoas, é um facto que a mim próprio me surpreendeu, porque o que temos observado é um completo desprezo do Estado em relação à questão dos direitos fundamentais que parecem serem considerados algo secundário. Quando o ser humano, os direitos fundamentais, os direitos fundamentais, tratam do ser humano, é que deve ser visto em torno do ser humano que se constrói o Estado. Não é o contrário. O ser humano não depende do Estado. O Estado deve depender do ser humano. Por isso é que tem que estar a falar, tem que estar a escrever, em defesa da pessoa humana, em defesa da sua dignidade. Nós estamos aqui, nesta conferência de seminários, e vamos falar de um direito fundamental, que é o direito à habitação, que é o direito ao melhor ambiente que precisa para o ser humano, em que as pessoas têm sido muito maltratadas em Andorra. Fala-se, e muito bem, e fala-se de uma coisa em endocolomialismo. Quer dizer, até situações na era colunial, desses alojamentos, e de um nível de tratamento, porque, em alguns casos, que a gente tem que ser humano, e no Andorra, e no Andorra, e no Andorra, e, principalmente, são situações muito grátis. Há vários fatores, ou, amanhã, vou falar sobre isso. Alguns acham que, porque a lei está mal feita, há pessoas leigas no direito, e até alguns juristas também, que eu considero, ou de má-fé, ou mal formados. Na verdade, não há que culpar a lei. Ainda agora, sentado ao lado do Dr. Pornizzi, que é meu colega jurista, eu me falava disso. O problema não é da lei. A lei angulana, de proteção aos direitos humanitais, é das mais completas. O problema está no desconhecimento, o problema está na má-fé. O problema está, certamente, porque nós vivemos num país de muitos anos de guerra, e agora há muito oportunismo. Há pessoas que querem a questão rapidamente, a custa até das pessoas mais pobres. Há também a ideia de que, quando o Estado quer conquistar uma obra, não há nenhum valor que está acima disso, o que é completamente errado, porque nenhuma obra está acima da dignidade das pessoas. Há problema de desconhecimento, há problema de indivíduos que querem ocupar terrenos para consumirem os seus projetos e enriquecer rapidamente. Não respeitam documentos, não respeitam o direito, o custo mesmo, sobretudo em relação às populações rurais, que estão lá há dezenas de anos, às vezes até há séculos, a partir dos seus ancestrais, e que estão afastados das suas terras para enriquecer rapidamente um grupo de pessoas encostadas ao poder. E há aqui uma coisa muito grave, já que está a palavra da comunicação social. O Dr. Porzeite falou na necessidade da educação jurídica, educação política, educação administrativa, para que haja ordem. Mas como é que isso é possível se a nossa comunicação social é completamente manipulada, sobretudo a comunicação pública? Aqui está, por exemplo, a vindo, que é privada, talvez passem algumas coisas desagradáveis para o governo que está a falar, mas na comunicação pública não passam. Coisas um pouco duras em relação ao governo, mas que são a verdade. Por exemplo, eu pergunto, os meus amigos jovens, já viram aquelas imagens que vimos aqui na televisão pública, já viram reportagens concernentes no Jornal de Andorra, já viram reportagens concernentes na Rádio Nacional, que são o evento de divulgação mais poderoso. Então, como é que se pode educar as pessoas? Educar os próprios servidores públicos, que estravazam os seus poderes, educar a própria população, que é vítima, para que não tenha medo, para que saiba que o governo é deles, como se pode fazer isso se a comunicação é bloqueada, se a comunicação é manipulada? Por exemplo, no outro dia, eu fiz uma conferência de imprensa para beneficiar o que se passava no banco. Não sei se o senhor, não sei se está percebendo o que se fizeram. Isso era uma parte da minha intervenção, e depois, eu a dizer até algumas coisas desagradáveis para o governo, mas depois, todo o resto do dia, foi para pôr o engenheiro Isaac a me contradizer, e a mentir, a mentir, a dizer, por exemplo, que eu nunca estive lá, que ele que está lá a ver as coisas, mas não. Eu tenho estado lá como advogado, tenho visitado as pessoas, essas imagens, exceto as referências à Luanda, eu já as vi várias vezes, e presenciei o derrubo de casas, de pessoas que estão naqueles terrenos há muito tempo, não são casas como o doutor Bonito referiu, de pessoas oportunistas, que porque o Estado abriu uma estrada e vão construir para depois se aproveitar. Não são esses casos, há casos gravíssimos, pessoas que vivem em uma zona há vários anos, com suas famílias, e que vão se colocar em situação, como disse a ativista do Luban, que de um dia para o outro são atirados por um mato onde não há infraestrutura absolutamente nenhuma, onde não se respeita o direito. que o melhor